Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a PagG Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês um jogo totalmente aleatório, que na verdade foi recomendado por inscrito, que é o Island. Esse mapa já é antigo, porém ele sofreu algumas atualizações. Eu sei que o Godenod já jogou ele e eu não cheguei a jogar em si. E eu testei para ver como é que funcionavam os comandos e tudo mais e tal, mas eu não cheguei a jogar mesmo, eu vou jogar junto com vocês. Esse jogo me faz lembrar muito The Forest, eu não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, mas é isso aí pessoal. Sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Let's go, estou com medo porque a última vez que eu joguei eu morri para uns monstros, esses monstros. Tá legal, ainda está de noite. Bom, eu ainda tenho as minhas coisas. Eu posso criar molotov, se eu não me engano é assim. Aí pá, aí cria. Temos pedras, sticks e beleza, galera. Eu acho que... Nossa, mano, já tem monstro aqui, galera. Mota, 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 mota. Pode vir, estou preparando aí, cachorro, cachorro. Eu estou tudo ferrado, está todo mundo querendo pegar a minha vida. O que mais? Pode vir, monstro. Não, vem não, fica aí, fica aí. Fica aí, por favor. Olha aqui. Vem. Estou preparado para pegar você. Ai, meu Deus, eu estou com muito medo. A gente começou a fingir muito frenético, cara. Na sua... Vou te cortar em pedacinhos. Pode vir, pode vir. Eu estou com muito medo, galera, sério. Eu estou com muito medo, cara. Oh, my God. Vem, monstro. Esse é grande, esse é grande, galera. Esse está pegando pedra. Meu Deus, é o Hulk. Caraca. Eu estou com muito medo, cara. Por que o vídeo já começa assim? Vem, monstro. Será que eu tenho que desligar a luz? Eu não consigo, cara. Dá muito medo. Caraca. Oh, deixa eu ver se eu consigo ver ele daqui. Ai, meu Deus, ele deve estar empacado. Eu estou com muito medo. Ali. Ai, 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 ai. Me ajuda, socorro. Cara, tem uma pedra voando ali. Sobrenatural aqui. Será que se amanhecer? Nossa, mano, eu estou com muito medo, velho. Sério. Ajuda. Oh, monstro. Caraca. Ai, está vindo, galera. Está vindo. Vem, monstro. Vem que eu estou preparada. Vem que eu estou preparada. Aqui é sobrevivência aislante pandástica. Cortei suas mãos. Vou cortar sua cabeça. Vem do outro. Me socorro. Matei mais. Caraca, essa noite não vai acabar, não? Pode vir, monstro. Cadê você? Galera. A noite não termina, cara. O que eu faço? Vem. Olha lá ele. Ai, esse é grande. Meu Deus do céu. Esse é grande. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Galera, me ajuda. Meu Deus. Mano, jogar sozinho eu não quero, não. Galera, tem que jogar comigo, velho. Sério. Se vocês quiserem uma série desse mapa, vocês têm que jogar comigo. Nossa, essa é grande. Mata, juregue. Matei. Olha a louca. Aqui é panda. Pode vir. Caraca, velho. É, galera. Eu acho que eu vou esperar amanhecer, cara. Porque o vídeo inteiro vai ficar aqui. Não pode ser. Eu vou esperar amanhecer, galera. Aê, pessoal. Amanheceu. Caraca, velho. Eu já estava preocupada. Vamos aqui dar uma stalkeada nas malas. Bom, eu acho que a gente precisa já já dormir. Eu estava pensando em fazer isso daqui, galera, mas não está funcionando, velho. Não está funcionando. Eu não sei. Eu acho que está bugado o mapa. Porque eu estou tentando fazer as coisas e não funciona, galera. Ah, vem, 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 vem. Que susto. Manda esses bichegas do nada, assim. Quem quer nada. Isso é louco. Vem cá. Ok. Deixa eu ver se dá para me criar agora. Por que eu não consigo, galera, criar? Eu estou muito chateada, velho. Agora foi. Olha, agora foi. Beleza. Espera. Tem que ter um lugar específico? Tem que ter um lugar... Não pode aqui? Aqui não pode? Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui. Beleza! Eu acho que se a gente entrar ali, a gente consegue dormir. Deixa eu ver. Não, acho que tem que fazer uma cama. Tá, deixa eu beber água ali, galera. Eu acho que a gente já pode fazer uma cama. Eu tava meio em dúvida como funcionava os crafts desse jogo, mas agora eu estou de boa. Cara, é igualzinho o The Forest, cara. É muito legal. Gostei pra caramba. Tá, deixa eu ver se a gente consegue fazer cama. Bed. Ó, dá pra fazer. Como é que faz pra dormir? Será que eu consigo colocar aqui? Deixa eu ver. Acho que dá pra colocar... Deixa eu rotacionar. Aqui, ó. Será que dá? Acho que não, né? O pior que deu. E agora? Como é que faz pra dormir? O que é isso? Ok. Ela fala que quer dormir, mas eu não consigo dormir. Como é que eu posso pra dormir, galera? Deixa eu ver. B, G, T, Q. O que aconteceu? Eu dormi! Eu dormi! Nice! Eu dormi. Tá, beleza. Vamos pegar aqui a nossa arma. A gente precisa de comida. Ok. Bom, vamos fazer aqui uma cup fire. Eu vou colocar ela aqui. Aqui tá legal, ó. E aí, vamos... Como é que eu posso... Deixa eu desligar aqui o negócio. Como é que eu faço pra cozinhar a carne, galera? Ah, eu só comi. Mas eu não sei. Como é que faz? É... É? Não sei, não sei. Tá. Vamos atrás de recursos, galera. Vamos atrás de recursos. Bom, a gente já tem a nossa área aqui pra dormir. Cara, que medo. Eu quero dar uma olhada por aí. Uma stalkeada pra gente ver como é que tá. Ó, ali tem mais água. Tem bastante desse negócio aqui. Será que esses negócios ficam respawnando ou eles acabam, galera? Porque eu não sei. Será que a nossa mão também fica cheia? Deixa eu me beber um pouquinho de água. Tá. Eu não posso me perder da minha... Da minha casa. Que é pra ali. Ok. Tá. Minha casa é pra lá. Tô tudo de boa. Temos plantas. Bastante coisa. Ó, estique. Eu acho que toda maleta vai ter esse negócio. Eu sei que também tem uma caverna onde a gente pode mineirar. É uma mina, basicamente. Onde a gente encontra pedra, ferro, metal. Essas coisas. Ó, mais estique aqui. Deixa eu ficar de olho também na minha fome. E beleza. Uou. Uou. Será que tem coisas específicas em cada ponto? Aqui é só água, né? Aqui é como se fosse uma praia, digamos assim. Talvez seja por onde eu deveria vir. Se eu não caísse do... Que susto. Nossa senhora. Nossa, juregui. Que susto. Mano, esses bichinhos me assustam toda hora. Ó, mais negócio aqui pra gente fazer molotov. Beleza. Tô dando a mesa só uma olhada, galera. Pra conhecer o mapa e tal. E se vocês quiserem uma série desse mapa, vai depender muito de vocês. O apoio de vocês vai ser muito importante, galera. Pra mim saber se vocês querem ou não uma série. Bichinho. Eu não queria matar o viadeio. Desculpa. Ele fugiu. Volte aqui, viadeio. Preciso da sua carne pra sobreviver. Nossa. Ele é forte. Eita. Eu não sei nem o que que eu tô falando, galera. Desculpa. Meu inglês é beautiful. Aloha. Aloha, Vera. Alô. Tá, aqui vem a mesma coisa. Isso aqui é o quê? Isso aqui é medicamento, não é? Isso aqui cura a minha vida, não cura? Bandage. 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 Bedeje. Bandage. Enfim, galera. Vamos ver o que a gente pode construir aqui, ó. Mais sticks. Eu sei que isso aqui é sticks. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pega tudo pra dia. Tudo que é sticks. Desculpa, bichinho. Eu não vou matar você. Já matei seu parente. Tá. Cupfire some. Ok. Já entendi. O que isso aqui faz, basicamente? Só um banquinho? Acho que é só um banquinho, né? Tá. Vamos ver o que mais. A gente pode fazer aqui uma table. O que é isso? Ah, uma cadeira. Não quero uma cadeira agora. Bom, enfim. O que mais que a gente pode fazer aqui? Nesse mystic. Nesse mystic a gente já viu. Aqui também. Aqui dá pra gente fazer uma cabine longa. Mas aí precisaria de muitas madeiras. Isso aqui seria uma... Tree house. Casa na árvore. Que louco. Ó, galera. Dá pra fazer muita coisa aqui, cara. Se vocês quiserem que eu faça uma série. Eu posso fazer. Construindo uma casa. E talvez, se vocês quiserem, a gente pode também jogar junto. Já que o servidor, ele permite jogar com mais pessoas. Dá pra você jogar no multiplayer. Eu tô jogando aqui no server privado. Porque eu tava meio que testando, sabe? Mas se vocês quiserem uma série. Eu posso jogar no multiplayer. Pra gente poder jogar juntos e tal. Aí eu aviso no Twitter. Se vocês quiserem participar do vídeo. Bom, a gente já pegou bastante comida aqui. Pode você pegar? Ok. Eu acho que eu vou comer. Vou comer uma barrinha aqui de... De coisa. Vou fazer também... Água. Eu queria naquelas partes das montanhas ali. Vamos só dar uma olhada lá rapidinho. Antes da gente finalizar o vídeo. Ó, os pouquinhos parecem do Minecraft. Só que esse olho tá bizarro aí, cara. Tá muito bizarro. Tem muitas maletas por aí. Eu acho que em relação ao medicamento... Tá feito, galera. Ó, a gente tá cansado. A gente quer dormir. Enfim. Acho que é melhor eu não me distanciar muito. Ai, caraca. Pega. Pega, beleza. Eu só queria dar uma olhada ali naquela área. Eu não sei se eu deveria fazer isso. Seria interessante. Eu acho que dormir... Ai, que susto. Nossa. Nossa. O melhor jeito de você conseguir comida é matando esses bichinhos. Porque além deles tirarem a sua vida... Eles são muito estressados, cara. É, eu acho que eu não vou ali agora, não. Bom, galera. É o seguinte. Vamos voltar pra casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um mapa recomendado por um inscrito. Eu acho interessante. Tem essa coisa, essa pegada de craft. De todo um esquema pra você sobreviver e tudo mais. Porque eu sei que muita gente tem preconceito, galera. Muita gente tem muito preconceito. Esse é um dos grandes problemas e um dos grandes motivos de eu não trazer certos mapas no canal. É o preconceito. Então, se você joga um mapa há muito tempo, se você já tem as manhas, se você já conhece tudo. Eu peço um pouco de paciência. Porque eu sei que vocês vão ficar irritados por eu jogar mal. Então, é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Novamente, se quiserem uma série, deixem um like. Deixem também aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem uma continuação, digam aí também. E galera, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Obrigada a todos vocês que têm apoiado os vídeos do canal. Eu sei que ultimamente eu tenho parado muito com vocês. Mas eu estou aqui para me redimir. As coisas vão voltar melhores em breve, ok? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho